O ministro do esporte, Aldo Rebelo, foi o convidado de hoje do programa Bom Dia Ministro. Aldo Rebelo informou que os impactos positivos da Copa de 2014 na economia brasileira vão ocorrer até 2019. A Copa do Mundo já gerou, já está efetivamente criando no Brasil um ambiente favorável ao seu desenvolvimento econômico, turístico, científico, tecnológico. São milhares de empregos não apenas nos estádios que estão sendo construídos, milhares de empregos nas cidades que podem acolher a pré-temporada das seleções, milhares de empregos de engenheiros, estágios para estudantes de engenharia, nas obras de infraestrutura urbana que estão sendo construídas em todo o Brasil. A Copa do Mundo gerará em torno de 300 mil empregos temporários, mais de 300 mil empregos permanentes e acrescentará ao crescimento da economia brasileira um percentual médio de 0,4% até o ano de 2019. Essa é a nossa previsão. Obrigado. Obrigado.